Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, nesse vídeo vamos falar sobre a Itapemirim e também sobre a Caixara. Conforme vocês sabem, a partir de hoje, 7 de setembro, a Caixara volta oficialmente às atividades. Exatamente, ela foi autorizada pela ANTT a retornar 10 linhas. As 10 linhas partindo do estado de São Paulo, 9 da capital e 1 da cidade de Santos, no litoral paulista. E a Itapemirim, desde abril, com suas linhas suspensas. Porém, a novidade é que nos próximos dias, a Itapemirim também pode ter algumas linhas liberadas pela ANTT. Logo após a vinheta, eu trago pra vocês mais informações, mais notícias sobre o grupo. Primeiro, solta a vinheta! Olha, é um prazer imenso ter você aqui no canal Pronto Falei com Luciano Gomes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no início do vídeo, pra você não esquecer lá no final. Beleza? Senta o dedo aí no botão vermelho e se inscreva. Senta o dedo no sininho para que você possa ser notificado quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. Pra você que não tem certeza, se tá inscrito no canal, dá uma checada aí, não custa nada. Olha aí o botão vermelho, se inscreva se tá marcado. O sininho também se tá marcado. Se tiver, beleza. Se não tiver, já faça tudo de uma vez. Senta o dedo aí no botão vermelho e se inscreva. E também no sininho. Beleza? Não se esqueça do like. O like é muito importante. Contribui muito para o fortalecimento do canal aqui na plataforma. Beleza? Pessoal, vamos lá. Conforme vocês sabem, a Caissara volta às atividades a partir de hoje, tá? E você entra lá no site ClickBuzz, você já encontra passagens para alguns destinos operados pela Caissara. Mas, neste primeiro momento, são destinos partindo todos de São Paulo, capital, e um de Santos, no litoral paulista. Mas, o grande suspense está na Itapemirim. Volta ou não volta? A informação que eu tenho para trazer para vocês é que, nos próximos dias, a ANTT também deve liberar algumas linhas da Itapemirim. O grande problema é saber se a empresa terá a quantidade de veículos necessários para atender as linhas que poderão ser liberadas pela ANTT. Não se esqueça que a Itapemirim, ela possui linhas de longo alcance. Por exemplo, Belém do Pará, Recife, Natal, Brasília. Então, são linhas mais longas e precisa de veículos em condições. Não sabemos ainda se a empresa vai arrendar veículos, se vai fazer parcerias. Tem rondado na internet aí ônibus da Itapemirim em algumas garagens. Por exemplo, da Entran, da Garcia. E aí, começam a surgir aqueles burburinhos que a Entran comprou a Itapemirim, que a Garcia comprou a Itapemirim. Nada disso, nada disso. Esse tipo de parceria entre empresas já existe há muito tempo. Uma empresa guardar seus ônibus na garagem da outra e vice-versa. Então, isso não é novo. Não tem nada a ver. A Entran não comprou e não vai comprar a Itapemirim. A mesma coisa a Garcia não comprou e não vai comprar a Itapemirim. Eu acredito que a Itapemirim vai voltar. Mas naquela condição que eu falei com vocês. Aos trancos e barrancos. Quem está lá, está fazendo de tudo para reerguer a empresa. Mas olha só. Reerguer uma empresa com uma dívida bilionária não é brincadeira. Então, também tem a possibilidade deles manterem apenas a Caissara. A Itapemirim pode nem voltar. Mas existe sim essa possibilidade. Ela é real. Não sabemos em que condições a Itapemirim voltaria. Tem pessoas lá trabalhando para que a empresa possa voltar. Ressurgir das cinzas. Se vai dar certo, não sabemos. Mas eu peço a vocês. Esqueça essa história que a Entran, que a Garcia comprou a Itapemirim. Que isso não aconteceu e não vai acontecer. Não existe essa história de uma empresa que está atuando, que está com as suas contas ali em dia. Comprar uma empresa que deve 3 bilhões. Isso não existe, gente. Outra coisa. A Caissara, ela, de uma certa forma, está melhor do que a Itapemirim. Porque a Caissara, por exemplo, não sei se vocês sabem, no início, ela não era nem para fazer parte da recuperação judicial. Foi a Justiça do Espírito Santo que incluiu a Caissara no processo de recuperação judicial. Mas a Caissara é uma empresa nova, né? Assim, nova para nós, que não conhecíamos, que ela atuava mais ali em Cachoeiro de Itapemirim e tal. Agora é uma empresa que faz várias linhas para várias cidades do Brasil. Então ela passou a ficar mais conhecida. Mas nós conhecíamos muito mais a Itapemirim. Então existe essa possibilidade da Caissara ser mantida e a Itapemirim não voltar mais. Mas eu acredito que a Itapemirim vai voltar sim. As notícias que nós temos com as nossas fontes é que a ANTT pode, nos próximos dias, liberar algumas linhas. Inclusive a linha entre Belo Horizonte e Brasília. Brasília, Belo Horizonte. Essa linha pode retornar nessa leva aí que a ANTT deve liberar do grupo Itapemirim. Beleza? Mais informações a gente vai trazendo aqui para vocês no canal Pronto Falei. Lá no canal Júlio Pé na Estrada também. O Júlio traz informações para vocês. Outros canais aqui também trazem informações para vocês. E os portais na internet como ônibus e transporte, revista do ônibus, diário do transporte. São portais especializados em transporte rodoviário de passageiros, né? E eles também trazem essas notícias com exclusividade. Então vamos acompanhando aí. Tudo que sair, nós trazemos aqui para vocês. Beleza? Por hoje é só. Muito obrigado a todos. E a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Meu amigo, minha amiga que gosta de futebol. Olha só, hein? Eu tenho um convite especial para fazer para você. Eu criei um canal de notícias e curiosidades sobre futebol. E estou colocando vídeos todos os dias no canal com exclusividade para vocês. O link do canal está na descrição deste vídeo. Vamos crescer o canal assim como nós crescemos. O canal Fique Sabendo e o canal Pronto Falei. Um abraço e espero todos lá. E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa 10 reais. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por 22 reais. Se você comprar 5 bilhetes, 40 reais. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter um sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o Pix que está aparecendo aí na tela também. E mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor. Todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento. Nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte.